Sorte, bolas posicionadas, valendo! Não desceram todas as bolas. Vou solicitar a Mariana, nossa garota da sorte, que faça a liberação manualmente da nona coluna. As bolas na cor laranja com as dezenas terminadas em nove. Muito bem, vamos reiniciar o funcionamento do globo. Todo o universo de bolas dentro do globo número dois. Globo ligado, já devidamente carregado. Abastecido com oitenta bolas numeradas de zero um a oitenta. Vamos chamar o primeiro número. Está começando o sorteio da Quina, bola azul trinta e cinco. Azul número trinta e cinco. Você ganha prêmio a partir de dois acertos na Quina. Boa sorte. Bola branca, vinte. Branca número vinte. Já foi realizado o sorteio da Mega Sena. Agora você conferindo o sorteio da Quina. Bola laranja, cinquenta e nove. Laranja número cinquenta e nove. Foram sorteados três números, faltam dois. Loterias caixas, já pensou? Bola vermelha, trinta e um. Vermelha número trinta e um. E pode ser agora. Vamos chamar o quinto e último número da Quina. Bola vermelha, setenta e um. Vermelha número setenta e um. A bola ficou parada ali na base do Globo. Segue válida. Normalmente vamos confirmar então os números sorteados no concurso seis mil duzentos e sessenta e oito da Quina. Trinta e cinco, vinte, cinquenta e nove, trinta e um e setenta e um. Auditores confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado. Obrigado. Obrigado.